Não seria agora fácil explicar a forma como fomos ter uma sala sem janelas e com as paredes todas forradas de malas das melhores marcas, falsificadas quase ao pormenor. No telemóvel, eu tinha a fotografia de uma mala, uma encomenda. Sem acreditar que tivesse aquela mala específica, mostrei ao pequeno vendedor que tinha à minha frente. Elétrico, como se levasse um choque, o vendedor deu um pulo e voltou com a mala em três cores diferentes. Entretanto, o Alfredo estava rodeado por outros vendedores. Eles perguntavam-nos o que queríamos, como se fossem capazes de nos arranjar qualquer coisa que nomeássemos, como se, pelo preço certo, fossem gênios da lâmpada. E, realmente, depois de algumas vielas interiores, sem saída para a rua, entrámos em salas repletas de óculos de sol, de polos, camisas e gravatas, canetas e dezenas de objetos de marcas de luxo. Não seria agora fácil explicar a maneira como saímos de lá. Mas saímos.